Um grande abraço a você ligado no Premiere em todo o país. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão do Premiere. Vem aí o Campeonato Gaúcho. Falamos ao vivo do Estádio do Vale em Novo Hamburgo. Vão a campo os jogadores de Novo Hamburgo e Grêmio. Recebendo os primeiros aplausos. Começando a temporada de jogos oficiais. Ao vivo do Estádio do Vale. E todos os jogos de Grêmio e Internacional para você no Premiere. Mais tarde tem a estreia do Inter. Jogo também do Sport TV. Fio de arbitragem posicionado. Já a gente vai colocar para você no papel. O time do Novo Hamburgo. Tenta botar velocidade. Está dominando por ali o Noia. Faz a abertura na direita. Vem com perigo. Um chute para o gol. Para o Rio Inter. Ele domina. Joga para o Kelvin. Pode arriscar o chute. Abriu o espaço. Chutou para o gol. Para o Vitor. No cantinho. Faz parte. É a raiz. É do jogo. Vem o Grêmio. O PP fez a jogada no meio. Com perigo. Pode sair. O gol. O gol. 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 Do Grêmio. Juninho capixaba. Rolando neste segundo tempo. Olha a bola já na área. Cabeçada. Paulo Vitor. Vai pra fora! Nossa senhora, uma primeira chegada do Novo Hamburgo. Olha, muito rápido a cabeça, é algo bem complicado. Vem o time do Grêmio, bola nas costas da zaga. É velocidade, é pro Pepe, ele adiantou demais, sai o goleiro dos campos pra fazer a defesa. Chegada forte do Grêmio, lançamento pro Pepe, ele acabou deixando... Não deu, tá entrando o cara que é do lugar, o Marinho. Chega o Grêmio com o perigo, a bola pra rede! GOOOOOOOL!